Cartão Buscapé com o limite inicial liberado de R$16.000,00, é isso mesmo galera, lá no site do Buscapé tem o banner disponível informando que se você solicitar o seu cartão Buscapé, você pode chegar a ganhar até R$16.000,00 de limite inicial nesse cartão, tá bom? Então vem comigo acompanhar todo o passo a passo aqui, vou te mostrar os prints de um inscrito do nosso canal que foi aprovado com esse limite inicial de R$16.000,00, tá bom? Então se você tem interesse aí no conteúdo aqui do nosso canal, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. E a gente tem disponível também pessoal, um grupo de WhatsApp, onde você pode participar e tirar todas as suas dúvidas referente a cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá bom? Lá são mais de 200 pessoas e uma delas com certeza vai estar te ajudando a sanar suas dúvidas de forma simples e rápida, tá bom? E para participar do nosso grupo do WhatsApp, você não paga nada, basta acessar o link na descrição desse vídeo e participar com a gente. Bom galera, vou deixar também na descrição do vídeo o link com o código de indicação de abertura de conta no Banco Inter, mais cartão de crédito Mastercard com anuidade grátis e muito cashback, tá? Então se você tem interesse em estar abrindo uma conta aí de forma segura, onde você pode aplicar em vários fundos de investimentos sem se preocupar e ter medo de sua conta ser hackeada, te apresento a conta digital do Banco Inter, uma conta super segura e você não paga nenhuma tarifa de manutenção e ainda você conta com cartão na bandeira Mastercard que te dá anuidade zero e ainda você ganha muito cashback ao deixar sua fatura no modo automático. O link vai estar na descrição desse vídeo para assim que terminar você solicitar a abertura de conta, tá bom? Então sem mais enrolação, vem comigo! Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sufira CX e hoje o nosso assunto é referente ao Banco Pan. De forma mais específica, nós iremos falar a respeito do cartão Buscapé, que tá sim galera, cumprindo com o que tá prometendo. No banner do Buscapé, informa que se você solicitar o seu cartão, pode vir com limite de até 16 mil reais. É isso mesmo galera! E algumas pessoas já foram aprovadas até um pouco mais aí de 16 mil, né? Alguns com 18 mil, outros com 23 mil reais. Mas esperei o momento exato, né? Para estar conseguindo um print aqui e mostrando para vocês no canal que de fato o cartão Buscapé está liberando esses 16k de limite inicial no cartão Buscapé, tá bom? Vou te mostrar aqui os prints de um inscrito no nosso canal, o meu amigo Dinho. Salve Dinho! Obrigado aí pela sua participação e pelos prints amigão, tá? Que você mandou aí no nosso WhatsApp, né? Como falei, vou deixar também na descrição o link do grupo do WhatsApp para você participar conosco e tirar suas dúvidas aí diretamente comigo no PV, tá? Bom galera, o cartão Buscapé, como tá ainda em fase de captação, ele está procurando clientes, né? Para estar liberando o cartão de crédito. Pessoas de preferência que não estejam com nome em restrição, né? Com nenhum apontamento no CPF. E fica mais fácil, né? Até porque o Banco Pan é um banco conhecido pela fácil aprovação. Ele não é tão rigoroso aí no critério de aprovação dos cartões, né? Não é necessário você estar comprovando renda para estar solicitando os cartões de crédito do Banco Pan, tá? Inclusive, muita gente foi lá no site do Banco Pan e solicitou esse cartãozinho aqui, ó. Vocês podem ver, né? Deu Buscapé e foi aprovado. Então galera, se você for no site aí do Banco Pan, você pode estar solicitando esse cartão com uma facilidade incrível, né? Você vai preencher todo o passo a passo e após 24 horas, você pode estar recebendo aí a resposta, né? Da sua solicitação. Se foi aprovado ou negado, né? Mas dificilmente você vai ser negado nesse cartão, pois o mesmo está com a taxa de aprovação muito alta, tá? E o link para solicitar, vou deixar também na descrição do vídeo e também muitos outros cartões vão estar disponíveis para você estar solicitando. Cartões bons, tá galera? Que te dá anuidade zero e ainda cashback. Bom pessoal, vocês devem estar se perguntando, Mas quais são as vantagens de ter um cartão Buscapé? Compensa de fato? Sim galera, compensa. Primeiramente, porque é um cartão bandeirado, né? Na bandeira Mastercard e você conta com todos os benefícios exclusivos que a Mastercard oferece. E ainda, o cartão Buscapé, anuidade é zero, tá? Você não paga nenhum valor mensal para estar utilizando esse cartão, porque a anuidade é totalmente grátis. Bom galera, e outra vantagem de ter esse cartão é que ele te dá até 2% de cashback, mas para isso é necessário você conferir as regrinhas aí desse cartão, tá? Não é que você vai comprar e já vai ter de cara aí 2%. Existem algumas regrinhas que nos próximos vídeos vou estar te mostrando aí, né? De como é que faz aí para estar ganhando esses 2% de cashback que o cartão Buscapé oferece, ok? E agora vou te mostrar o print que o nosso inscrito no canal enviou lá para o nosso grupo de WhatsApp, tá galera? Esse é o banner da marketing aí do cartão Buscapé, né? Ele informa que o limite é até de R$16.000,00. Esse é o limite inicial. Não significa dizer que quando você pedir esse cartão você vai ser aprovado de cara com os R$16.000,00, tá? Quer dizer que ele pode chegar a atingir R$16.000,00, que foi o caso aqui do nosso inscrito no canal. Bom, galera, e o próximo print é o seguinte. Aqui na tela vocês podem ver seu cartão Mastercard, o limite inicial R$16.000,00. E o limite disponível R$11.300,00, né? Como vocês podem ver aqui, o nosso inscrito já fez uma compra no cartão, né? Vou mostrar para vocês aqui o próximo print. Está aí na tela, galera, vocês podem ver também. Você ainda pode gastar R$11.300,00, né? E aqui abaixo ele informa que a fatura atual dele está de R$4.700,00. Então, pessoal, como vocês podem ver de fato, foram R$16.000,00 aprovado aí de limite inicial do nosso amigo Dinho, né? Obrigado, Dinho, pela sua participação aqui no canal. E também um salve a todos aí do nosso grupo, né? Do WhatsApp aí do canal Silveira CX, tá, galera? Se você ainda não participa, vou deixar na descrição do vídeo o link para você entrar e participar conosco, tá bom? E não deixe de comentar aqui abaixo você também recebeu o cartão de crédito BuscaPé ou Pediu e Foi Ligado? Lembrando que seu comentário é muito importante para a gente, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho